Oi, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mudei de Ideia. E o vídeo de hoje vai ser mais uma resenha, só que vai ser uma resenha meio que... Não é polêmico, porque o livro não é polêmico, mas é no mínimo estranho, gente. Olha esse livro que eu li, Pokémon Extreme. Acho que é assim que pronuncia. A capa tá aqui do lado. Batalha Épica no Mundo de Dentro. E aí fala que é uma aventura não oficial do Pokémon GO. E é do Venom, eu acho que pronuncia assim, Venom Extreme. O que acontece? Primeiro deixa eu contextualizar. Geralmente eu tenho os perfis literários aqui no canal e costuma a pessoa recomendar um livro e eu leio o livro ou nem sempre leio o recomendado ou leio os outros cinco que a pessoa comenta. E o Felipe Araújo teve aqui em casa, a gente gravou. E de todos os livros que ele falou, me deu vontade de ler esse. Então tipo, coisas estranhas estão acontecendo. Mas o que acontece, gente? Uma das coisas que já me chamou atenção é o selo Sextante. Então assim, eu tenho certeza que não era um livro ruim, porque é da Sextante e eu confio na minha editorial da Sextante. Apesar de que ela costuma publicar mais, é autoajuda, desenvolvimento pessoal. E aí eu espantei um pouco, né? Mas aqui dentro até mostra outros livros infantos e juvenil que a Sextante tem. Do Minecraft, que fala, gente? Nate e alguma coisa. Enfim, o Diário Zumbi de do Minecraft. Aí pra vocês terem ideia, é tal de Nate também. Então, o que que acontece? De todos os livros que ele falou, eu resolvi ler esse daqui. E esse livro, gente, esse Venom, aqui tá explicando quem é ele. Na verdade, o nome dele é Eduardo Faria, mais conhecido como Venom X Games. Ele é gamer e youtuber. E o canal dele, aqui fala quase 6 milhões de inscritos. Eu falei, gente, quem é esse homem que eu nunca ouvi falar? Mas o que acontece? O perfil dele é gamer. Então, quem me conhece, sabe que eu jamais seguiria um canal desse. E pra quem não me conhece, muito prazer. Eu sou Ana Paula e não gosto de gamers. Na verdade, eu gosto de jogos de tabuleiro de antigamente e de baralho. Então eu gosto de jogos de velho. Esses coisas de jogos de eletrônico eu não gosto. Eu... Olha o telefone do canto, gente, peraí. Oi. Então, vamos lá, volta, foca, foca, foca. Gente, primeiro eu tenho que explicar. Eu tenho 32 anos. Pokémon não foi minha infância. Apesar de que eu conheço muita gente da minha idade que assistia, que gostou muito e que jogou Pokémon Go. Eu não joguei, não sei nem se existe, na verdade, até hoje. Tenho noção do que que é. Então, assim, me interessei pro livro pela forma como o Felipe indicou, falou muito bem. E eu resolvi ler mesmo, porque eu falei, ah... O espaçamento dele, gente, é enorme a formatação. Super leve, tipo, eu acho que eu li com uma semana. Li muito rápido. E na mesma linha de outros livros que eu já falei aqui, de Infanto Juvenil. Tem hora que eu gosto de ler essas coisas, porque elas são mais leves, menos... Menos densas mesmo, menos complicado. E aí, o que que acontece? Eu tive um pouco de dificuldade por causa do nome dos bichinhos, porque eu só conheço o Pikachu, o Michu, o Squatter, o Snomax, o Xamander. E acabou. Que nem essa bolinha rosa aqui, eu sei o nome dela. Acho que é Clarify. Enfim, eu praticamente não conheço o nome dos pokémons. Alguns eu dava o Google pra ver e depois chegou num ponto e falei, ah, tem pokémon demais aqui. Não me preocupar em saber quem é o bichinho e ia lendo mesmo. Então, a pessoa que não conhece os pokémons, consegue ler. Só vai entender que vai ter nome de bichinhos e você não vai saber qual que é o bichinho. Mas eu acho que isso pouco interfere. Cada capítulo começa, tem desenho da pokebola aqui. Só questão de diagramação, eu achei legal. E o que acontece? O menino tinha marcado com os amigos dele pra jogar Pokémon Go e a galera pra variar atrasou. Então, começa com... A gente nem se vai conseguir mostrar por causa da claridade. Começa com um diálogo e tal e aí aparece um Michu pra ele no jogo. E ele resolve seguir esse Michu, já que os amigos dele estavam atrasados mesmo. Só que ele cai no Pokestop. Que eu até então não sabia o que é. Cai no Pokestop e quando ele vai capturar o Michu, na verdade, ele... Vem um clarão e puf, de repente, na corda, ele é um desenho. Ele é tipo esse bichinho aqui. Ou seja, ele caiu pro lado de dentro do jogo. E aí, chegou lá, a menina encontrou... Teve uma menina específica, que é essa que tá do lado dele aqui na capa. O encontrou, o levou pro tio, que é professor e não sei o quê. E apresenta o estádio e ele tentando entender o que aconteceu. E aí, surge uma batalha específica e surge um desafio pra ele superar. Então, ele, com os conhecimentos dele lá de fora, junto com o pessoal lá de dentro, consegue desvendar a história. Mas vai desenrolando o livro todo, isso aí. Só no final que a gente resolve mesmo. Mas, assim, eu achei um livro muito bem trabalhado. Assim, não sei se vai parecer que eu estou julgando, mas considerando que é um livro de youtuber. Eu não tenho nada contra um livro de youtuber. Mas eu não conheço a história desse cara. Se ele já escreveu antes, se ele gostava de escrever, o que que é? Mas, costuma, quem tá habituado a suar vídeo, nem sempre tem a habilidade pra escrita, de criar personagem. Eu falo porque eu tô escrevendo outro livro agora. E não é simplesmente sentar e escrever, sabe? Então, assim, eu achei que o livro foi muito bem trabalhado, os personagens. A toa foi publicada pela sextante, né? E, assim, é divertido, é leve. Tem umas partes técnicas que eles falam da questão de... Ah, você tem uns técnicos, tipo de ficção científica, de analisar como que vai voltar, e sempre pessoas inteligentes que eles conhecem vão atrás e tal. Eu gostei muito dos personagens. Os nomes também são bem diferentes, tipo, coral. E... Cadê o nome da outra pessoa? Gente. Ó, o Pika! Passou o Pikachu, por quê? Ah, e tem um outro que eu me chamo Ivi aqui, né? Não lembrava dele. Sato, Kira. Então, assim, o professor chamou Oliveira. Eu gostei do nome dos personagens. Eu gostei da forma como os personagens foram trabalhados. E gostei da história em si. Então, assim... E eu gosto mais ainda da ideia de ser um livro de YouTube, no sentido que, igual eu falei, tem gente que tem preconceito. Eu não tenho. E, principalmente, eu gosto da ideia de pensar que, talvez, uma pessoa que não lê nada, um adolescente, um jovem, não lê nada, e aí acompanha esse cara, e o cara fala, gente, escrevi um livro. Aí vai querer ler porque é o livro do cara. E, às vezes, vai ser isso que vai ser a porta de entrada pra pessoa, pra literatura. Então, assim, eu gosto muito da ideia, principalmente porque o livro ficou bem trabalhado. Não ficou um livro de YouTuber vazio. Igual eu já vi gente falar. Eu ainda não li nada que eu tenha ficado com essa sensação, mas tem obras aí que a gente, infelizmente, eu vou falar que é só mais um produto da pessoa, não é o que agrega. E aqui eu achei que ficou bem trabalhado. Por isso, na loucura, coisas que a gente paga livre nesse canal, eu recomendo Pokémon Extreme, apesar de não jogar, não entender, e não necessariamente não gostar mesmo de... Eu falei, não é que eu não gosto de Pokémon. Eu só não sou dessa geração. Eu sou geração trabalhista zodíaco, punk elevada da breca, quer ver, eu não... Fliços, meu Deus, gostaram de Fliços e Jetsons, entendeu? Tipo, não é minha praia. Mas, gostei, li, recomendo, e é isso aí. Vamos de Pokémon Extreme pra galera infantil juvenil aí pra inserir o pessoal. Quem sabe eles param de jogar um pouco depois de ler isso aqui, fica com medo de entrar pro lado de dentro, fica com medo e começa a entrar pro lado de dentro dos livros. Nossa, ficou horrível essa piada, mas valeu a intenção. Enfim, gente, então é isso. Pra você que não é inscrito, aproveita pra se inscrever aqui no canal, que sempre vai ter resenhas totalmente aleatórias, mas muitas indicações boas pra todas as idades, pra toda a família. Se você gostou, deixa um like pra ajudar na divulgação desse vídeo, compartilha com seus amigos e vamos caçar Pokémons e livros por aí. Um beijo e até o próximo vídeo.